O sonho de um garoto brasileiro acabou se transformando em um game, que faz homenagem a um clássico desenho animado. A Caverna do Dragão foi transformada em jogo para PC. Confiram os detalhes. O clássico desenho Caverna do Dragão virou um jogo gratuito para PC. O desenvolvimento do game foi feito pelo brasileiro Svaitor. Ele disse que sonhava em poder jogar uma batalha com os personagens preferidos. O jogo no estilo Beat'n'up está disponível em duas versões, inglês e outra em português para Windows, Mac e também Android. O Caverna do Dragão tem os seis personagens principais do desenho em destaque. Hank, Eric, Diana, Sheila, Presto e Bobby. Durante o game, o jogador pode alternar os personagens para poder aproveitar a habilidade de cada um. Ainda no título brasileiro, há fases bônus com outros personagens da animação, como Uni e Sir John. Ah, e Brenor, Stoneheart e Warduck são alguns dos personagens secretos também presentes no título. O game pode ser jogado de maneira cooperativa, mas localmente. Parabéns para Svaitor, que realizou um sonho que deve ter dado bastante trabalho. A Rússia lançou o carro elétrico mais barato do mundo. Pelo menos é o que garante o governo, que ainda prometeu começar as vendas até o final deste ano. Vejam agora todos os detalhes. Depois de diversos atrasos no cronograma, o veículo urbano Zeta finalmente foi lançado pelo governo da Rússia. O carro elétrico promete ser o mais barato do mundo e deve começar a sair da linha de montagem até o final de 2021. O EV de Três Portas vai ser produzido na fábrica de Togliate, na região de Samara. O Zeta tem apenas 3 metros de comprimento, com espaço para levar dois ocupantes e pouca bagagem. O motor usa uma fonte de econômicos 10 kWh, de tração dianteira, que leva o carro a velocidade máxima de 120 km por hora. A autonomia de 180 km entre as cargas de bateria é boa apenas para uso nas cidades. O preço do carro elétrico mais barato do mundo começa em 550 mil rublos, cerca de 39 mil e 500 reais. Esse valor o coloca entre os veículos mais acessíveis desse tipo no mercado e vai ser o responsável por dar início à expansão da frota elétrica na Rússia. O início da produção em massa do Zeta é parte dos planos de transição energética do governo russo, que quer atingir 10% de participação dos carros elétricos e zero emissões no mercado local até 2030.